Os mena do favelão, tá dentro da viela, de lacoste fumadão, doido pra taca nela Taca nela, rocha nela, taca nela, rocha nela, passa só, passa só, passa só, toqueiro Tá botando o teu copo, você tá ligado, e tava no palito, assando na palito Mas não, foi acessando pra tropa, que cara por cima, que cara na roda Morena do rabo grande, da tatuagem na coxa, tu sabe mais do que eu Vai caindo, meu bem, com a buceta em cima da rola, vai subindo, meu bem Vai descendo, meu bem, com a buceta em cima da rola, vai descendo, meu bem Os mena do favelão, tá dentro da viela, de lacoste fumadão Doido pra taca nela, taca nela, rocha nela, taca nela, passa só, passa só, passa só, toqueiro Tá botando o teu copo, você tá ligado, e tava no palito, assando na palito Mas não, foi acessando pra tropa, que cara por cima, que cara na roda Movimenta, 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 mov Vai caindo, meu bem, com a buceta em cima da rola Vai subindo, meu bem, vai descendo, meu bem, com a buceta em cima da rola Vai descendo, meu bem, com a buceta em cima da rola DJ João da Inestance, inestramente Loupo, já passei Olha o MCGP